O trabalho da polícia começou de madrugada. A TV Record acompanhou com exclusividade cada passo da operação que tinha como objetivo prender membros de uma quadrilha de roubo à carga. 80 policiais civis, militares e da Polícia Rodoviária Federal se reuniram na sede da Secretaria de Segurança Pública antes de cumprir 10 mandados de prisão. Nesse prédio em Goiânia, dois agentes prisionais, que são pai e filho, foram presos. Eles trabalhavam no que se refere a informações repassadas para os membros da organização criminosa e também auxiliavam no depósito. O gerro do agente aposentado também foi preso em Aruanã enquanto passeava no Rio Araguaia. No começo da manhã, os detidos começaram a chegar na Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas. Entre eles, um cadeirante. Mais de 80 pessoas e empresas podem ter sido vítimas da organização criminosa. O grupo tinha como principal alvo cargas de óleo automotivo e defensivos agrícolas. Segundo a polícia, a quadrilha agia há pelo menos 4 anos em 10 estados brasileiros. O grupo foi descoberto depois de um falso roubo feito no começo do ano. Um dos criminosos é dono de uma transportadora e pegava alguns fretes. Ele orientava os motoristas a fingirem que tinham sido assaltados. O líder da organização criminosa, que é o Sando, dono de uma transportadora, envolvia os seus motoristas, aceitavam o frete de transporte de mercadorias, em especial de óleo, óleo para motor e também de implementos agrícolas. E uma vez feito o carregamento desses caminhões, eles desviavam essa carga para um local, especialmente numa chácara em Bela Vista, onde tem um grande galpão. Enquanto isso, um motorista que fez o desvio registrava a ocorrência como se tivesse sido roubado. Sandro Tavares é apontado como dono da transportadora e líder da organização. Além de fingir os assaltos, o grupo também praticava roubos, sempre com muita violência. Nos casos do roubo em si, não do desvio da carga, todas elas envolvem ameaça de morte. A vítima passa por um constrangimento muito grande, porque tem uma arma apontada para ela. Ela sofre a violência moral e a violência física. Durante a operação, a polícia apreendeu esse aparelho, que bloqueia o sinal de rastreadores de veículos e placas frias. Também foi recuperada uma carga de óleo automotivo avaliada em 700 mil reais, que estava escondida em um galpão na cidade de Bela Vista. A estimativa é que de janeiro até agora, o grupo tenha roubado cerca de 17 milhões de reais em produtos. Dos 11 mandados de prisão expedidos, apenas um não foi cumprido. Todos os presos, com exceção dos agentes prisionais, já tinham histórico criminal por roubo e receptação. Os suspeitos foram levados para a delegacia de capturas e cumprem prisão preventiva.